Existem dois tipos de donos de empresa. Quando você está na fase de ser um operador da sua empresa, ou seja, a sua empresa depende da sua presença física, depende do seu trabalho. Se você, meu Deus, você vai tirar a férias 10 dias, fudeu, não tem como, trava um monte de coisa, você ainda é um operador da sua empresa. E está tudo bem, faz parte da jornada, mas o sonho, o objetivo de todos os donos de um negócio tem que ser realmente um owner, um dono. Que é quando você constrói um sistema que funciona independente da sua presença e da sua atuação. É claro que se você está presente e você atua, potencializa. Mas você consegue tirar férias 15 dias, um mês, você consegue ter uma noite em paz na sua casa. Quando a gente é business operator, o que é o perfil que mais aparece? Quando a gente está aqui, nós somos mais o quê? Nós somos mais empreendedores. Mão na massa, faca na caveira, coragem, visão, fome, sede. Vou para a guerra todo dia, eu faço o que tiver que ser feito. Se precisar carregar a caixa, eu carrego. Se precisar limpar a minha loja, eu limpo. Se precisar ficar sem almoçar, eu fico. Se precisar virar a noite, moleza. Eu bato no peito. Quando a empresa vai crescendo, você tem que ser mais empresário. Você tem que ser mais estratégico. É menos força e mais inteligência. Então, se eu vejo uma caixa fora do lugar, ao invés de ir lá e pôr a minha mão e colocar a caixa no lugar, eu vou investigar. Por que essa caixa está aqui? Qual é a falha no processo? Será que o meu gestor está mal treinado? Será que não foi devidamente alinhado? Que a caixa não fica aqui? A caixa fica ali no estoque? Então, eu seguro aquela minha impulsividade de ir lá pegar e resolver e entendo o que causou aquilo e como eu construo uma arquitetura para que aquilo não aconteça mais. Eu não tenho que deixar de ser empreendedor e ser empresário. Eu tenho que entender qual a fase que a minha empresa está e qual o perfil que eu tenho que mais entregar. E além disso, entender que existem esses dois perfis e frente a cada desafio e a cada situação que acontece na minha empresa, se eu tenho que ser mais empreendedor ou tenho que ser mais empresário.